Música Poxa, como eu vou ver isso aqui, essa ponta aqui é perigoso, pô, olha Altos buracos por aí, muita gente já se feriu, machucou, perdeu o dedo, abriu a perna assim de lado Prefeitura só veio aqui, só veio pintar, não fez nada Só veio pintar, olhou, tirou foto e fomos embora Essa ponta aqui é pesca, muito acidente aqui, tudo arrombado assim, as idosas querem passar aqui no pódio Tem que arrudiar, a gente passa a guardar no braço, cadeira de rodas aqui, olha, vê como é o buraco Tá cheio do buraco mesmo A senhora já levou queda aí, eu já levei A senhora já levou queda aí já? Já foi, oxe, eu caí aí, uma, duas eu caí aí Uma eu caí e desventou essa aqui mesmo, porra essa aqui mesmo, aí, porra essa aqui mesmo Aqui Aqui a marca Aqui Isso aí foi na ponta? Foi aqui na ponta mesmo, aí, tudo aqui, via Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui Nego se cortando, crianças, todo mundo aqui já, perdendo a sandália no canal aí tudo aqui aconteceu, o cavalo mesmo, se ele não já caiu, ele também se cortou, isso é um problema aqui o que rolou foi assim, o que já passou, caiu, caiu, a perna ficou presa, aí a gente tinha que entrar dentro da maré para pegar uma madeira para empurrar, para ele sair, mas tinha como não, a gente tinha que puxar ele assim mesmo tinha que puxar assim mesmo, que a praga não levanta não saneamento básico, vocês tem água aqui, algumas pessoas tem do outro lado, que já fez um bico para puxar tem água por aqui, só tem aqui, e os outros que botaram também, esse que tem água lá de cá, que pegou de lá quando a petiu está correndo aqui, essa obra aqui, aí a gente pediu para deixar um caninho para jogar para cá é, a tua aqui é abandonada, a turma é abandonada aqui, todo mundo aqui é abandonado não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti